e aí pessoal seja todos bem vindos trazendo mais um vídeo aqui pra vocês um vídeo mais focado aqui na barra do windows 11 pra você que ainda não instalou e tem dúvidas sobre a barra que fica aqui pessoal no centro do menu iniciar a barra de tarefas beleza se inscreve deixa seu like aí e ativa o próximo das notificações pessoal bem como é que a gente faz para mudar essa barra aqui do lado do centro né para colocar para a esquerda pessoal para colocar aqui do lado vou mostrar aqui para vocês primeiramente pessoal a gente vai aqui na área de trabalho clica aqui do lado direito do mouse e vocês vão aqui pessoal personalizar abre pra gente aqui essas opções né deixando aqui onde ela já tá né que é a opção personalização a gente vai descer pessoal até aqui barra de tarefas beleza a gente clica aqui a gente vai descer pessoal até essa opção aqui pessoal comportamento comportamentos da barra de tarefas a gente vai clicar e aqui pessoal nessa opção aqui ó alinhamento da barra de tarefas a gente vai clicar aqui e esquerda aqui vocês notem é que a barra de tarefas já está o perdão que o menu iniciar já está no lado direito aqui basta você ir nessa opção e escolher pessoal centro esquerda beleza esse foi o vídeo até o próximo aí pessoal é com mais alguns aí do windows 11 né que eu vou tá testando aqui na medida do possível tá trazendo para vocês beleza se inscreve deixe seu like e não esquece de ativar o sininho da notificação beleza até o próximo vídeo valeu e aí e aí